No Vale do Taquari, praticamente todas as cidades foram afetadas pelas enchentes. Em Cruzeiro do Sul, cidade com 12 mil habitantes, o rio Taquari subiu mais de 30 metros. Ilhados, moradores foram resgatados dos telhados. Nós tínhamos as coisas tudo lá dentro, minhas ferramentas, tudo, rancho, roupa, botemos para cima, botemos um dano lá em cima, em cima da chapa. E daí quando veio, a água já veio daqui, nós íamos botar a coisa para cima, mas daí já não tinha mais nem como sair. Daí botemos um dano lá e fiquemos. Quando veio, o bicho começou a pegar e foi, 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 né? E foi aumentando, aumentando. E fazer o quê? Não tinha mais. Deu 3,5 metros a mais, está de setembro. Aqui em Cruzeiro do Sul, poucas casas resistiram à enchente. Esse bairro, que tinha mais de 300 imóveis, foi totalmente destruído com a força da água. Em toda a região de Passo de Estrela, foram 650 casas destruídas. Mais de 5.700 pessoas estão desalojadas, quase 2 mil moradores afetados e 17 mortes confirmadas. Com o recuo da água, sobraram carros, árvores, entulho. Um cenário devastador. Nas poucas casas que resistiram, moradores tentam resgatar o que podem. Estou recuperando uns tijolos, porque lá onde é que eu vou construir? Eu preciso de fossa, que o tijolo vai ficar enterrado. Tem alguns tijolos de demolição ali, que eu vou reaproveitar, fazer um detalhe na casa. Levar uma recordação daqui para lá. Pois meus netos podem beber, isso aqui era um pedaço da casa do voo lá, sabe? Assim, né? O presidente Lula visitou a área destruída, conversou com os moradores e pediu celeridade na reconstrução das cidades. Eu fiz questão de vir aqui porque, quando eu vi na televisão o que a água fez aqui, a gente precisava ver, para os olhos verem, para a gente poder sentir de perto a angústia que o povo teve aqui. Então, eu apenas reitero o meu compromisso aqui com o governador, com os prefeitos. Nós somos parceiros na reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Nós somos parceiros na reconstrução das casas, na reconstrução das escolas, sabe? Na reconstrução da dignidade das pessoas. Pela quarta vez no Rio Grande do Sul, desde o começo das enchentes, Lula também foi ao arroio do meio. Com quase 22 mil habitantes, a cidade também foi destruída. Acompanhado dos ministros, Lula assinou medida provisória para destinar mais recursos para o estado. Entre elas, o pagamento de duas parcelas de um salário mínimo a mais de 434 mil trabalhadores. Mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos. O pagamento será feito ao empregado após a empresa aderir ao programa. Em contrapartida, as empresas vão manter os empregos. Nós vamos oferecer duas parcelas de um salário mínimo a todos os trabalhadores formais do estado do Rio Grande do Sul que for atingido na mancha, não simplesmente nos municípios em calamidade, os municípios em situação de emergência, mas desde que esteja atingido pela mancha da inundação. Então, é importante ter clareza disso. Não são todos os CNPJs dos municípios de calamidade e de emergência, mas são os municípios atingidos pela mancha. O governo já investiu mais de R$ 62 bilhões no Rio Grande do Sul. Entre as ações, o pagamento do auxílio-reconstrução no valor de R$ 5.100,00, que já foram depositados para mais de 100 mil pessoas. Nós já aprovamos 161 mil benefícios. 161 mil benefícios. Isso é um trabalho gigante que foi feito para as famílias que foram atingidas pelo alagamento ou por deslizamentos que ficaram desabrigadas ou desalojadas. Exatamente na data de hoje, mais de 100 mil receberam. De 240 mil famílias, que era a nossa previsão atender com o auxílio-reconstrução que o senhor criou, a gente já tem aprovado em pouco mais de três semanas de trabalho 161 mil famílias e certamente nas duas próximas semanas nós vamos alcançar a todas. O governo também vai comprar casas para todas as famílias atingidas nas enchentes e que se enquadram nas faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. Nós assinamos a portaria de liberação para que a Caixa possa recepcionar as propostas de unidades habitacionais, sejam unidades habitacionais novas como unidades habitacionais usadas, para que o governo federal possa adquirir essas unidades prontas e a gente possa entregar a essas famílias. Também foram liberadas linhas de créditos para a reconstrução e a compra de maquinários. 15 bilhões de reais que a partir da semana que vem vão ser decisivos para a manutenção da atividade econômica do Estado. Três linhas. O senhor teve a sensibilidade a pedido do nosso povo, ampliou a partir da semana que vem as cooperativas de crédito, o Banrisul, o Pepe, atenderam o nosso pedido. As cooperativas de produtores, as cooperativas de educação rural também poderão acessar esses 15 bilhões. Com três linhas de financiamento, uma delas para a compra de equipamentos perdidos, equipamentos, máquinas. Dez anos para pagar, dois anos de carência com juros zero. Na área da saúde serão 720 novos leitos clínicos e emergenciais. Após todo um plano feito com o Estado e municípios, nós concluímos o processo de leitos emergenciais. Esses leitos são 799 leitos clínicos e pediátricos e a eles se somam 120 leitos que já haviam sido autorizados na medida provisória ao Grupo Hospitalar Conceição. Então são leitos emergenciais por um período de seis meses para que nós possamos organizar a fase da reconstrução. O presidente Lula voltou a defender apoio total para a reconstrução do Estado e disse que será preciso planejamento para não repetir o desastre. A lição que a gente tira disso é que a gente vai ter que fazer as coisas com mais responsabilidade e com mais cuidado. Nós não temos o direito de refazer as casas das pessoas aonde a água vai chegar. E qualquer cidadão humano de inteligência média sabe que a várzea é o local do escoamento do excesso de água de um rio. E a gente, portanto, vai ter que acertar com os prefeitos a escolha de terreno, se for necessária a compra de terreno. Vamos fazer parceria com o governo do Estado, com o governo federal, para que a gente faça a casa mais segura para as pessoas. Vamos fazer parceria com o governo federal, para que a gente faça a compra de terreno.